Eles gostam de ver a mulher sofrer, então eles só gostam do fiofó, entendeu? Eu lembro de fazer show no Norte, eu lembro que as mulheres gostavam do fiofó, os shows que a gente fez no Norte, as meninas queriam cu, elas queriam cu, é cu, é cu. É, é, é.